Vamos contar com a participação aqui das queridas Ronaldinhas. Ai, que gracinha, adoro elas. E agora está indo para o gabão. Ai, que linda. Que linda. Olha essa que gracinha. Eu adoro esse tipo de calcinha. Assim, um pouco maior. Assim é gostoso para dormir, né? É, uma delícia. É, uma delícia. Olha que linda. A gente vai levar a coleção completa agora para o Japão aproveitar, né? Elas vão levar, é? Elas não estão indo para o Japão agora. Vão dar sorte lá? Que gracinha. Bárbara, você precisa usar esse na Marisol. Esse conjunto para seduzir lá o... Rodrigo. A novela, Marisol. Ih, que beijinho gostoso. Manda de novo, porque esse não foi. Manda beijinho. Abre azul. Agora, agora. Yeah! Para todos vocês que estão babando aí em casa. Hoje vocês vão ter uma noite gostosa depois de assistir esse desfile, né? E agora a Paulinha que vem. A mais faixas aqui. A Paulinha. A Paulinha. Agora no Swing e se ver, né? Que linda, não? É linda. Linda. Olha. Uau! Que bárbara, Paulinha. Sensacional. Linda. É agora fazendo vários no grupo Swing e se ver, né? Que graça. Olha a sandália combinando. Moreno, branco, realça, sempre. Muito bonito. Muito bonito. Ainda mais assim, morena, cor de jambo. Você só tem lingerie, por enquanto? Lingerie. Mas temos outros produtos licenciados também. Que graça. Já mostramos todos?